Música Várias são ações desenvolvidas pela idealidade da vila de Cicco, distrito de Zavala, província de Inhambane, para travar a propagação do novo coronavírus. Manter encontros com líderes de diversos estratos sociais é uma delas, onde as drogas e transportadores através dos chefes das rotas não escaparam. A de entre várias preocupações, a estas camadas sociais atira o sono ao chefe do Executivo Municipal Abílio José Paulo a lotação excessiva e a não ou a má colocação de máscara de proteção facial por parte dos transportadores e passageiros. Em entrevista à nossa reportagem, o Edil disse a conciencialização ser a prioridade e apela o cumprimento, a sob pena de, caso não, a passar por medidas punitivas constantes no decreto presidencial que vigora no âmbito da calamidade pública do país. Os transportadores têm a lotação excessiva, não usam o correto das máscaras e outros não usam a máscara. Então, isso é grande preocupação para nós. Então, eu que estávamos já a trabalhar com os transportadores para ver o que devem fazer para sensibilizar os outros na mitigação dessa máscara. Já bem dito, o decreto já diz que os que querem desafiar com a lei têm medidas, só que nós não optamos mais por medidas punitivas. Nossa obrigação, primeiro, é trabalhar na sensibilização, mas sempre as medidas existem lá, são previstas lá para poderem ser aplicadas. O apelo é de todos os transportadores usarem a máscara e fazerem com que os seus transportadores usem a máscara. A população também, se ter a consciência de que este carro já está cheio, não devo entrar. Porque uma parte do erro está na nossa comunidade, é que eu tenho pressa. Entretanto, a negligência vincada por Abílio José Paulo é do domínio da Astroi, onde o delegado assegura pela frente ter de disseminar as mensagens partilhadas diante do Idil para o respectivo cumprimento. Hélder Nhangave aceitou o exemplo de um cobrador que está de castigo pela desobediência. A mensagem que nós daqui vamos deixar com os nossos tripulantes é de sensibilizar bastante os nossos tripulantes para que haja este cumprimento, principalmente nas nossas viaturas. Sensibilizar os nossos passageiros para que usem a máscara e a lavagem das mãos. Então, é uma situação em que verifica-se tanto a negligência, mas que daqui adiante temos que tentar criar o mecanismo de esta situação ser cumprida. Que medidas de Astroi toma o caso partilário para uma viatura que não possui álcool gel ou qualquer algo que, de certa forma, avisa a travar a propagação da Covid-19? Nós temos um regulamento interno que nos regula. É um exemplo de uma medida punitiva? Exatamente. Há um cobrador que está suspenso neste preciso momento por ter entulhado o carro e que o Astroi em si mesmo avisou que não podia encher. Diminuiu os passageiros na praça, mas em março, em frente, ele foi carregar os passageiros e entregou novamente o carro e tivemos essa informação, comunicamos à polícia e a polícia conseguiu estancar o cobrador e o motorista. O certo é, poucos são transportadores que dão o precioso contributo dentro da luta contra a propagação do novo coronavírus. As imagens e reportagens são de Geraldo Moundé.